Seu Deus sabe o valor que eu tenho te dado na vida, mulher Nada nesse mundo vai impedir de te amar Deixa ser aquele homem que sempre sonhaste, mulher Mulher Seu Deus sabe o valor que eu tenho te dado na vida, mulher Nada nesse mundo vai impedir de te amar Deixa ser aquele homem que sempre sonhaste, mulher Mulher Vou te ter aquele sonho que ninguém nunca sonhou em vida Uma mulher sonha comigo Uma mulher sonha comigo E se for uma noite preta também não estraga nada, mulher Mulher casa comigo Mulher casa comigo Eu prometo ser o homem da tua vida Perante a tua família, mulher Eu prometo ser a bênção da tua vida Perante a tua família, mulher Só Deus sabe o valor que eu tenho te dado na vida, mulher Nada nesse mundo vai impedir de te amar, eu te amar Quero ser aquele homem que sempre sonhaste, mulher Mulher Vou te ter aquele sonho que ninguém nunca sonhou em vida Mulher sonha comigo Mulher sonha comigo E se for uma noite preta também não estraga nada, mulher Mulher casa comigo Mulher casa comigo E se for uma noite preta também não estraga nada, mulher Eu prometo ser o homem da tua vida Perante a tua família, mulher Eu prometo ser a bênção da tua vida Perante a tua família, mulher Eu prometo ser o homem da tua vida Perante a tua família, mulher Mulher Fila, 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 mulher Mulher Shelly News Tudo limpo Morreu só no meu Esmaiou no peito Bede Tchau 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 Obrigado.